Cannabis medicinal é o presente e o futuro. Continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final pra você descobrir por que esse tipo de tratamento é o presente, porque já é possível, mas no futuro vai ser muito mais presente e vai se tornar uma coisa muito popular, muito conhecida. Pra você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Silva, sou fundador da Plantando Bem, e hoje eu quero trocar uma ideia com você a respeito da Cannabis medicinal, que tem algum tempo que você já até ouve falar que no Brasil já começou a ganhar uma certa fama, mas que vai se tornar cada vez mais presente pra tratamentos como ajudar a tratar ansiedade, depressão, autismo, dores crônicas. Então esse tipo de tratamento com Cannabis medicinal é o presente e o futuro, porque é um tratamento extremamente eficiente, natural, barato. Quando a pessoa cultiva em casa ou quando o país incentiva o cultivo, incentiva a produção própria, é relativamente barato produzir óleo. É natural, você consegue produzir sem aditivo químico nenhum. Você faz um remédio, consegue tratar vários tipos de doença. Então é o futuro. Porém, já está presente, você já consegue se tratar com Cannabis medicinal no Brasil. Muita gente tem essa dúvida, pô, mas é, ainda é proibido, não sei o quê. Mas na verdade não. Todo o sistema em torno de Cannabis medicinal já é legalizado, permitido por lei. A única parte da cadeia produtiva que ainda não é regulamentada, legalizada, é o cultivo, que na minha opinião é a maior cagada que um político pode fazer na vida. É basicamente assim, o médico pode te receitar CBD, pode te receitar THC, ele pode te receitar flor, o óleo pode ser vendido aqui, você pode ir na farmácia e falar, eu quero comprar um CBD. Você tem? Dependendo da farmácia, vai ter. Geralmente tem essas grandes redes de farmácia que tem. A receita do médico já é válida. Você consegue importar, você consegue comprar internacional, vem, chega ali, a alfândega que fiscaliza esse negócio vai fiscalizar, vai ver, vai falar, não, tá ok, tá aprovado, receita tá aqui, então você pode importar isso. Inclusive, muita gente tem dúvida. E se eu for pego com isso na rua, eu posso ter problema? Se você tiver com a sua receita, você não vai ter problema nenhum. Então é completamente legal. E por que que eu digo que não regulamentar o cultivo é a maior cagada que um político pode fazer? Basicamente ele fala assim, Ah, esse remédio aí, você pode usar ele aqui no meu país, mas eu não vou produzir ele não. Vamos comprar de fora, porque nós somos um país conservador. Aqui ninguém vai produzir remédio de manhã não. Vamos comprar internacional, vamos dar dólar. É! E ao mesmo tempo, o que que isso tá incentivando, né? Tá incentivando a importação, tá incentivando o brasileiro a comprar de fora. As empresas brasileiras têm que comprar produto de fora, porque isso também já é permitido. As empresas já podem fazer remédios de CBD no Brasil, aqui dentro, só que não pode plantar. Tem que comprar de fora, dá dinheiro, dá dólar. O miserável é um gênio! Só que esse ainda não é o pior. O pior é travar o crescimento. Enquanto o Brasil, que é um fenômeno da agropecuária mundial, poderia estar incentivando o cultivo e se tornando pioneiro, criando tecnologia, criando empregos, criando pessoas competentes pra atuar nesse mercado, o que que ele tá fazendo? Não regulamentando, não criando nada disso, e dando dinheiro pra outro país construir isso. E aí, quando o político brasileiro se der conta, vai estar como? Os outros países regulamentados. Cannabis medicinal é um fenômeno mundial, demandado pra tratamentos medicinais. E os países de fora já vão estar experientes, as empresas já vão ter lá as suas plantações, as pessoas competentes pra plantar. E aí vai liberar aqui no Brasil, aí é como se a gente estivesse largando muito atrás. Acelera, acelera muito, acelera bem, acelera. Porém, isso só tá acontecendo no setor de cultivo, né? Os outros setores, por exemplo, da venda do CBD e tal, a gente já é permitido vender CBD, produzir, como eu falei, produzir um medicamento específico. Então já é o presente, mas no futuro você pode ter certeza que a cannabis medicinal vai ocupar um lugar muito grande nos tratamentos medicinais. Pode ter, né, um conservador que vai falar assim, não vai não, não sei o quê. Cara, mas vai, sabe por quê? Porque contra fatos não tem argumentos. E os fatos mostram que cannabis medicinal é um ótimo tratamento pra várias doenças que hoje são tratados com medicamentos que fazem mais mal do que a cannabis faria. Então, contra esses fatos não tem argumentos. E aí, você concorda? Comenta aqui se você concorda. E se você tá pensando, pô, eu queria uma forma mais barata de plantar, de ter a minha planta e de fazer o meu extrato. Existe uma forma que é você plantar na sua própria casa e fazer o seu extrato. Dá pra fazer, simples, na sua casa. Se você quer descobrir mais sobre isso, vou deixar um link aqui na descrição pra você saber como você pode plantar em segurança. Então, valeu, eu vejo você lá. Até mais, grande abraço e boas colheitas!